Caia a tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou carritos a lua Tal qual a dona do bordel Pedia a cada estrela fria O brilho de aluguel E nuvens lá no mata borrando o céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco louco O bêbado com chapéu coco Fazer referências frio Pra noite do Brasil Que sonha com a pauta do irmão do enfio Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora Nossa pátria é mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Vai ser Pode ir armando o coreto E preparando aquele feijão preto Eu tô voltando Põe meia dúzia de brama Pra gelar Vou dar roupa de cama Eu tô voltando Levo o chinelo Pra sala de jantar Pela mesmo que a mala Eu vou largar Quero te abraçar Pode se perfumar Porque eu tô voltando Talvez gera mais um bom defumador Deixa a casa de sol Que eu tô voltando Pega uma praia Aproveita tá calor Vai pegando uma cor Que eu tô voltando Faz um cabelo bonito Pra eu notar Que eu só quero mesmo É despentear Quero te agarrar Pode se preparar Porque eu tô voltando Põe pra tocar na vitola Aquele som de pé E uma camisola Eu tô voltando Dá folga pra empregada Manda a criançada Pra cantar na boca Eu tô voltando Diz que eu só volto amanhã Se alguém chamar o telefone Não deixa nem tocar Quero Lá, 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 lá Porque eu tô voltando Lá, 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 lá Tô virando o coreto Preparando aquele feijão preto Que eu tô voltando Foi meia E aí, lá, 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 lá... E aí, lá, lá... E aí E aí